É gente, não tem uma notícia muito legal pra falar pra vocês, infelizmente, acabou. Tivemos muitos momentos de alegria, muitos momentos de risadas e muitos momentos engraçados. Mas, Gacha pode ter chegado ao seu fim. Foi um dos primeiros youtubers a estar trazendo esse tipo de conteúdo aqui. E, infelizmente, vai estar saindo uma nova lei aí no YouTube. E, talvez, eu não vou continuar mais trazendo o Gacha aqui pro canal. Eu vou explicar pra vocês no final do vídeo detalhadamente. Vamos aqui assistir o possível último vídeo de Gacha aqui do canal. Até a gente ter certeza de como que será essa nova lei do YouTube. Que, possivelmente, colocará o fim no Gacha e como vários outros tipos de conteúdo aqui dentro dessa plataforma. E, no final, eu explico pra vocês certinho. Então, vamos dar aqui as nossas últimas risadas, possivelmente. E, nossos últimos likes também. Claro, se vocês quiserem. Não quero pedir muito like pra vocês. Só vamos curtir. Eu sei que muitos odeiam. Mas, muitos gostam também. É legal, cara. É sério. Eu nunca trouxe um conteúdo aqui pra vocês. Onde eu não visse e falasse. Caramba, acho que eles vão gostar. Porque eu também gostei. É sério isso. Do fundo do coração, gente. Então, vamos lá. Veio aqui o meme. As coisas engraçadas. Que envolve Gacha. Um joguinho tão simples. Tão bonitinho. E que faz a gente dar muita risada. É sério. É bobo, mas faz a gente rir. Vamos lá, então, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pede atenção e vamos rir, que tá começando aqui o possivelmente último. Tente não rir. Oh, Dona Maria, eu quero devolver a sua filha. Ela é ciumente e possessiva. Eita, menina brava, meu Deus do céu. Oh, Dona Maria, eu quero devolver a sua filha. Ela é ciumente e possessiva. Eita, menina brava, meu Deus do céu. Pô, achei a música que eu vou contar pra sua mãe. É assim, ó. Dona Maria, deixa eu entregar a sua filha. Ela é ciumente e muito brava. Oh, meu Deus do céu. Porque sua mãe chama Maria. Quer dizer, ela não chama Maria, mas é Maria. É Eva Maria. Então, vou cantar pra elas. Chega assim pra ela assim. Dona Maria, deixa eu entregar a sua filha. Ela não pediu pra você calar a boca. Eu estou sofrendo todo dia. Oh, meu Deus do céu. Tá ruim? Tá ruim? Não. Vai continuar sendo se tiver. Tá vendo? Alô, Dona Maria, me ajuda. Nossa. Eu falei, vamos lá. Isso aqui era pra ser um vídeo triste, mas tá sendo legal. Viram só, gente? Katia já tá fazendo falta, já. Você não acha? Comenta aí. Quem aturar merece um troféu. Me desculpa, vim aqui desse jeito. Minha senhora, mas com todo respeito. A tua filha é linda, mas olha, não dá mais. Nem o futebol agora. Eu posso jogar, mas faz três dias que eu não adoro de jeito. Uma dorzinha e agonia no peito. Porque eu tô ligado que a senhora é brava, mas eu não quero a tua filha mais na minha casa. Dona Maria, eu quero devolver a sua filha. Ela é ciumenta e possessiva. Eita, menina brava, meu Deus do céu. Oh, Dona Maria, eu quero devolver a sua filha. Ela é ciumenta e possessiva. Eita, menina brava, meu Deus do céu. Quem aturar merece um troféu. Ah, que bonitinho. Muito legal. Muito legal, muito legal, muito legal, muito legal, muito legal, muito legal, muito legal. Aí, ó. Uma criadora de gata. Olha só. Agora eu vou ver um outro aqui. Um outro videozinho de gata. Calma, relaxa. Senta aí que esse video também vai ser legal. Eu sei que você gostou. Eu sei que você gostou. Você tá falando, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu tô gostando disso aqui. Meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Calma. Realmente é legal. Então, vamos aqui pro próximo. O dia que o Google criou uma OAC. Vamos ver aqui, então, né? O que ele lá tá pedindo os números? O Google vai respondendo. Tá botando aí, mas tá rápido demais. Não dê nem pra ver. Um, dois, três. Um, cento e cinquenta e cinco. Ah, falou o número de vinte e quatro. Ó, oitenta e três, setenta e quatro. Tá criando. Vamos ver o que vai sair aqui. Criando um bonequinho. Uma bonequinha. Ó, tá pintando, tá ficando verde. Será que vai ficar legal? Vocês acham que vai ficar legal? Comenta aí. Vamos ver como é que vai ficar. Eu acho que vai ficar da hora. Mas nem os bonequinhos ficarem da hora. Tá saindo aí um troço aí. Lá para os sessenta. Não é trinta e um. Ok. Agora. É, o número ok. Beleza. Tá ficando meio estranho. Tá ficando legal também. Vai. Meu Deus do céu. Faz o voto aí nos comentários, gente. Se vai ficar da hora. Ou vai ficar bizarro. Comenta aí o que vocês acham de jeito que vai ficar. Isso aqui é o G histórico. O dia que o Google criou aí. Um assim aí, meu. Vai aguentar tão rápido. Ficar bugar a cabeça, meu. Tô ansioso pra saber como é que vai ficar esse trem. Isso vai ficar legal ou não. Vai ficar chato. Termina louco, pelo amor de Deus. Eu quero saber como vai ficar. Eu odeio ficar esperando as coisas. Dá uma agonia. Ficar esperando. Quero ver se vai ficar show, show, show. Dale, dale. Ou não. Vamos ver como é que vai ficar. Meu Deus, eu tô quase pulando isso. Eu quero muito saber se vai ficar legal ou não. Tipo, tá ficando da hora. Mas tem que esperar finalizar. Se não, não. Não tem como ver, né? Vamos lá. Acho que agora tá quase acabando, né? Não é possível. O que mais tem pra fazer nisso? Meu Deus do céu. Tem muita coisa. Jesus. Sabia que tinha tanta coisa assim, não? Ô, louco, meu. Não, vou ter que pular aqui pra ver como vai ficar ele no final aqui. Meu Deus do céu. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, gente. E agora? Ficou da hora ou não da hora? Vamos descobrir agora. Ah, ficou maneiro, vai. Fala aí. Não, na moral. Ficou da hora. Ficou bonitinho. Estranho. Mas bonitinho. Até que combinou-se para analisar as coisas. A cor, sim, tal. Não fugiu tanto do padrão. Ficou legal. Ó, o Google sabe criar os negócios. Você acha que sabe ou você acha que não sabe? Eu acho que ficou da hora. Vale um like? Eu acho que vale um like, hein? Mas agora, gente, é o momento que vocês estão querendo se perguntar. Como assim, cara? Você não vai me postar gátia? O YouTube não deixa? Como assim? Eu não estou entendendo? Então, gente, vou explicar rapidamente aqui pra vocês. Eu tenho um bom público aí no canal de gátia. E também começou a curtir as outras coisas. Só que eu sei que a maioria gosta de gátia. O que acontece? Em janeiro, agora, 2020. Não sei se vai ser no começo. Não sei quando que vai ser. Vai sair uma nova lei chamada COPA. E essa lei vai afetar diretamente o gátia. Aparentemente. Não dá pra saber ainda exatamente. Porque o YouTube também não deixa tudo claro. Porém, ele fala assim. Que essa nova lei vai afetar em conteúdos de crianças. Ou que é relacionada a crianças. Então, lá ele fala algumas coisas. Como cartões, desenhos, sabe? Desenhos japoneses. Que seria anime. Até anime, entendeu? Então, tem muitos desenhos. E querendo ou não. Gátia é um tipo de desenho. E não só isso. Como jogos. Então, Minecraft. Ou mesmo gátia. Que também pode ser considerado um jogo. Já que é de celular. Pode ser que também entre por causa disso. Entendeu? E se há um público mais infantil que assiste. Que eu sei que tem bastante público. Tanto infantil. Quanto um pouquinho maior. Digamos assim. Que assiste. O YouTube pode identificar que isso seja um conteúdo de criança. Aí nós estamos perguntando. Tá, Scarmel. Mas qual que é a diferença dele ser um conteúdo de criança? O que que isso vai aplicar? Então, gente. Essa nova lei Copa. Se aplicar um conteúdo que é de criança. Que o YouTube fala que esse conteúdo é de criança. E não tem o que fazer. Que é uma lei. Onde o YouTube acabou perdendo judicialmente. Sabe? Tipo, perdeu. 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 Ele foi lá e perdeu. E saiu essa lei. E tem que seguir essa lei agora. O que que vai acontecer? Os conteúdos considerados como conteúdo infantil. Eles não vão ser mais monetizados. Não vai ser mais notificado. É isso mesmo. Não vai me notificar. Pra vocês. Não vai ter like. Nem dislike. Não vai ter comentário. Não vai poder colocar lá em assistir mais tarde. Não vai poder adicionar em playlist. Então, tipo. Não tem mais o que fazer. Entendeu? Tipo. Se o conteúdo for considerado como criança. Você não vai ganhar mais nada sobre isso. E. Eu não sei se vocês sabem. Eu dependo do YouTube pra sobreviver. Eu preciso do YouTube. Pra sobreviver. Pagar mais contas. Pagar mais coisas. Entende? É igual o seu pai. A sua mãe. Ou o responsável por você. Que trabalha lá. Acorda cedo. E vai trabalhar. Sabe? É a mesma coisa. Mas o YouTube acabou. Não vou dizer que foi bem o YouTube. Ele não teve escolha dessa vez. Em fazer essa lei. Então. Um azar do destino. E não é mesmo. Que caiu sobre. Esse tipo de conteúdo. E até mesmo. Minecraft. E esses conteúdos. Tipo Roblox. Essas coisinhas aí. Que é divertido. É legal. Mas talvez. Não vai mais ter aqui. No YouTube. Ou muito mais. Poucas pessoas vão. Talvez trazer. Esse tipo de conteúdo. Beleza? Muito obrigado. Mais vocês. Até aqui. A gente se vê aí. No próximo vídeo. Lembrando que hoje. Ainda vai ter mais vídeo aqui no canal. Já teve um vídeo. E vai ter mais um. Lá pela I6. Às oito horas. Ok? Um forte abraço. Eu vou nessa. Falou e fui!